Ela é muito atribuída. Não, 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 não. Portanto, 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 olha, 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 já sabe, as suas preces e os seus pedidos têm que ser todos feitos a... A sal da maraca. É o mesmo, é a sal da maraca. Com o povo e com o guarda-chuvão do petroário... Ele tem as vestes também assim, da ordem dominicana, portanto, depois tem uma... uma... a corda do hábito, está a ver? E dizem, por exemplo, cada imagem de São Gonçalo, quando se puxava a corda, saia qualquer coisa debaixo das vestes. Ah, estou. Por isso, por isso é que há o ferrado, que agora é o ferrado. Ah, então pronto. Ok. Quando puxavam, olha São Gonçalo. Está bem, pronto, ok. Ok, está logo. E aqui é o São Gonçalinho. São Gonçalinho. São Gonçalinho. Vamos ver? Nós não conseguimos chegar à sede, à sede aqui, porque é mais acima. É mais acima, não temos tempo, está bem? Ora, deixem-me só ver aqui que horas é que são. Vamos por esta aqui, venham lá. Vamos ver, aqui já tem... Ou não, é a que tem mais recheio. As outras são mais pequeninas. Está ali uma imagem de São Gonçalo. Olha ali. Eu vou fazer o esforço, sim. Aram. Sim, então você vai ver aqui. Não há pouco de terraso aqui. E também. Não há pouco de terraso aqui. Não há pouco de terraso aqui? Não há pouco de terraso aqui. Não há pouco de terraso aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é nenhuma má notícia, ele está a chegar, eu quero é quanto mais depressa o esforço. Olá! Olha, a coisa já está a mexer com suíto. Isso aqui é o contramestre. Contramestre aí atrás. Fresquinho, bom! Mas as coisas já estão melhores, já estão mais controladas, graças a Deus. Tivemos aqui dois dias negros e há bem-vindos. Aqui há a nossa embarcação típica tradicional, que é o muliceiro. É de embarcação tão típica que antigamente... Oh, 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 joia! Antigamente para que é que se usava este bando? Para apanhar nele. Para apanhar quê? Para apanhar nele. Também é verdade, para apanhar nele. Para o mulice ou algas, muito bem. Essas alguinhas, meus amores. É para apanhar algas. Apanhar algas. Estou a dizer que sei que já ouvi agora. Depois, conjunto de espécies de algas, chamadas de moliço. Que as apanhavam, que as checavam e as utilizavam para agumar as terras. Como um adulto natural. Depois, também temos o mercantel. O mercantel já é o barco maior. Olha! O que aconteceu? Não sei que ele conseguiu estar lá atrás. É. Olha! Ele tocava aí no botão, que tem ele aí por trás. Não tem nada! Ele é nada! Não, está negou aí! Ah, ah! Olá! Olá! Eu gostei... É que ela foi... É para apanhar nele. Ai, é para mim! Ai, é para mim! É que é a sexta aqui. Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha! Estás no desilgado? Maria! Olha, olha, olha a água aqui toda, olha. É lindo. Quem é que vou tocar? Avaia vai dar. Avaia vai dar. Avaia vai dar. Você vai me espelhar muito e fica meio aflita. Tá, vô, vai? Isto não mexe com nada. Essa é a senhora que isto não veio a gostar, não. Olha para aí! Está cheia? Está cheia? Está cheia? Está cheia? Está cheia? Estão ali há horas de 20. É, faz uma mancinha fresca. Há água aqui ali é cascada. Estava de esgotos, não é? Estava de esgotos. 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 Pois toca lá a volta! Estava de esgotos. É, pai. Eu não estou para ir. Eu não estou para ir. Ele está amados de esgotos. Está cheio. Ainda não oito. Fala claro! O que faz isso? Eu que estou acosta! Cuidado com as cabeças, cuidado com as testes, cuidado com as coisas. A calcela está longe a perder ela. Olha que louca! Olha que louca! Olha que louca! Que maravilhoso baile! Que maravilhoso baile! Chegas na praia, ok? Ah, pra eles que a gente abre. Exatamente, a nossa nova. Isso aqui era o antigo... Ai meu Deus do céu! Jesus do céu! Isso aqui era o antigo barrasqueiro! Não estou esquecendo! Não me visto? Filma ali, caramba! Olha lá oi! Olha lá oi que maravilha! Olha! Olha que bonito! Vês? E eu e meu amor? Oh meu amor, Elia! O antigo mercadinho do país! O antigo mercadinho do país, está bem? Por cima tem uns sarantinhas, olha o bobel, mas olha o nozurno da cidade! E esta pontinha, esta ponta aqui, é a nossa ponta dos Butirueios! O que é que é que é o Butirão? É um instrumento de pesca das enguias! Porque as enguias é o prato típico tradicional da nossa cidade de Aveiro! Seja a caldeirada de enguias, ou as famosíssimas enguias... Maravilha da natureza! Muito típico e tradicional que temos aqui que proteger, é as nossas belíssimas fachadas de azuleios! Ok? Podemos modernizar o interior da casa, a fachada exterior é que temos que modernizá-la protegendo! Ok? Porque o azuleio protege da umidade e do salite! Essa é a principal função! Temos amores! Depois acaba a pontinha acolada! É a ponta do Cacabelo! Mas tudo com a zona da cidade da Aveiro que é uma área! Infelizmente! Infelizmente é um... Estão esperando! Oh meus amores! Que agora vocês aqui do lado direito ali vão ver os antigos armazéns de sal! Ok? Se diga-se uma ideia, os antigos armazéns de sal! Com essas estruturas aqui em madeira, aqui do lado direito agora! Já recuperadinhas, já tratadinhas! Já agora utilizadas para restaurantes e academias também! Ok? Vem tudo ainda! Sim ou não? Sim! 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 Esse é o maior do mundo cá! Sal Puente! Sal Puente! Bom! Bom! Calgado! Esse é o caldo por quê? Fica a carteira de salgada! Para ficar a criábulo com as vizinhas de tom! Ui! Deixam lá um rinho, deixam lá o outro! E ainda tem que dar um bocadinho da mão! É! Mas como é que é? Vamos pegar o outro! Quando a pessoa está sempre com muita água... Vai jogar com os vizinhos! E aí! E aí! Vamos aqui! Do que você está aqui, parajecta? Na casa do que você está aqui no dia! É isso aí! Aqui! É isso aí! É isso aí! Eu vou ficar agora! É assim. É isso aí! Eu quero ver ninguém aqui mesmo! É isso aí! É isso aí! Eu vou ficar aqui! Não está ótimo do nosso корalho, por favor da vida. Estou gostando, por favor da comida. Você gosta de um grande Mogul. Você gosta de uma graça só de uma graça. Você gosta de uma graça? Eu gosto, eu gosto de uma graça. E aí E aí E aí Aleluia! 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 Aperça em Ciclê. Aleluia! Apera aí! Vamos ver a outra água! Vamos ver! Apera aí! Tem um barco para o outro parque. E depois vamos terminar naqueles olímpicos, naqueles três... Oh, minha querida, você pode sentar-te ao chão? Está para a gente ver aí. Ou sentes lá? Sim. Agora está a suma, sabe? Não, porque eu também tenho ideia. Apenho o cio para cá. Aqui o montão da cidade, a oficina do turismo. Quem está aqui enquanto eu vou lhe trabalhar cá para um hostel. Apenho o cio para. Adiós! 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 A antiga capitania do Porto Alegre. A antiga capitania do Porto Alegre. Agora é nosso centro principal. Também é o centro dos portugueses. E agora é que vamos entrar aqui na zona mais moderna, contemporânea da cidade. Vocês vão ver aquelas pontezinhas lindas. Estas laçaradas. Estas laçaradas. Estas laçaradas. Inicialmente. Inicialmente laçaradas na cidade. Isto é uma ideia popular de cuidar da nossa cidade. E agora... Opa! Opa! E agora laçaradas no amor. Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Opa! 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 Agora, contes! Posso me faltar? Podes! Levanta-te à vontade. Nunca tires a água. Não! Cadê que eu quero me faltar para a minha terra? Não... Oh! Quando lhes estou sentado, é Verão Goules. Ele está agora a brincar, desde que estou sentado no mundo, já sei qual é o ponto que eu cujo há 200 fitas. Mas tem muita coisa por aí assim, não é? Isto tem montes de montes. 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 Oh meus amores, esta aqui, inicialmente é a original. Isto é adepto do Marco Paulo. Eu acho que é essa ou é outra? Agora são vocês que aqui vêm, metem uma ossarada, uma jantarada, duas garrafinhas de vinho para depois terminarem com a dança. A gente chama-lhe aqui a dança do manquinho, porque com duas garrafinhas de vinho, a perna do meio fica coxa. A gente chama-lhe aqui a dança do manquinho, porque com duas garrafinhas de vinho, a perna Pagueja o jantar. A ti? A veina, a todo! A veina! O atención! O que é isso? É uma garrafinha dessa. Ah, os artistas, os bois, mais um arco. Ah, que eu estou estarei agora? É... É, o outro, o outro. A gente se pode, por ti, por ti tem que por chance遟, é, verdade. A ver, tá cor! Tá com a ESP3. O que é isso? Saúl! Tô lá! Diz, meu amor! Tu não para comer mesmo por todos! Hã? Para! Seita! Já não consegui! Oh! Corogo! Como é que isso pode ser? É também! É já bom! É o teu marido! É o teu marido! É a tua esposa! E gostas dela? Não! Não! Não é só por interesse! Não é só por interesse! Não é só por interesse! Não! É o teu marido! Não! Está lá em casa? Não! Ah, ele está! Não! Eu não ia custar atenção a nada! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Eu venho das Colássias! Há pessoas de buscar ela à Corácia! Logra também se vai ajustar os rostros. Oh meus amores, e aqui do lado à direita temos o hotel. Já vou, calma, tu é sempre a passar. Aqui o hotel Mel e Arreda, já tem que dizer, meus amores, é o único que há dentro do país que a gente está aqui. Hoje a gente está aqui, não é? Muito obrigada. É, sim, ainda. É uma vida que a gente sabe. Amanhã é que se paga. Não é verdade? O que é que é? É o crematório. É o crematório da cidade. Antiga, meus amores, antiga fábrica de cerâmica. Jerónimo de Pareira Campos. Grande nome. Que agora já não está em atividade. E sabe o que é que é? Câmara Municipal. É a Câmara Municipal da Avenida. Centro do Comércio. Serviços municipais que nos partidos tem uma escola profissional e um restaurante. É, pai, esse é a dizer maior. Sério? Olha aqui, que grande apaixona. Olha aqui. Olha aquela imagem, por isso que a gente não pode buscar aqui, buscar aí. Se não, ainda sai. Esta aqui é a ponta dos imortes. Esta aqui é a dos imortes. Esta aqui é a別ina. Ó, esta aqui está. E esta, aponta este problema e aí outra vez. Esta à vez, a gente está aqui bem. Esta muita gente de hoje costuma atravessa o caminho para lá. A gente vai uma hora para cá, uma hora e tudo. Agora é um pouco. Vai dar uns molhos. Vai dar uns molhos daqui a pouco. Não, não. Não, não. Deixe-me estar aí. É uma rua. É uma rua. Epa! 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 Não quero saber onde é que eu puxo as fitas. Foi aqui não. Eu não. Se fizeste uma fitas bonita. Não. Nem lhes contas. Nem lhes contas aqui à Malta o que a gente passou ontem passada aqui. Isso, agora. Menos vermelhos. Menos vermelhos. E não tive porque essa estava mais eu. Portanto, só para o seu que dizer. Foi nessa. E depois de um lado lá e as pessoas com este lado de cá. Agora? Não. Não é? Não, não é? Não é? Vamos lá. Para o seu lado. Não é? Não. Não é? Nós, nós. Não, não é? Alex! Não é? O que? O que? O que? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.